Podem sentar, vou convidar aqui uma pessoa que não precisa de apresentação, né gente? Deus do céu! Sabe o Reino dos Céus? Ouvi isso de Ricardo Kapler, que vai ser preletor no acampamento dos jovens, um pastor jovem, que está fazendo diferença, lá de São Paulo, terra boa São Paulo, né? Lá de Piracicaba. E Ricardo Kapler tem uma frase fantástica, ele fala assim, o Reino dos Céus é um reino de amigos, o Reino dos Céus é um reino de amigos. E olha, isso aqui é um amigo que Deus me deu. Eu não vou falar para vocês a oração, mas nós temos uma oração, não posso falar, mas nós pedimos algo em conjunto ao Senhor, um pedido, meu e dele. Em um momento, joelhos, chorando, clamando, nós pedimos algo ao Senhor. E falamos, Deus, dá isso para a gente, faz isso. O pastor Benesse tem sido um amigo de oração, de choro, sabe? E um louco, não é corintiano, mas é louco, porque tudo que é doideira que eu falo assim, nego, vamos, vamos, ele fala, vamos, vamos com tudo o quê? Mano, vamos, vamos com tudo. Então, o pastor Benesse vai falar aos nossos corações, vamos orar por ele. Deus, muito obrigado, muito obrigado por esse irmão, esse amigo. Obrigado pelo presente que o pastor Benesse tem sido, a nossa comunidade, ele, Daisy, Daniel, essa família é tão abençoada, e tanto nos abençoa. E agora fale através do teu servo, e com o teu servo. Fale ao meu coração, eu estou precisando tanto, Deus. Traga uma palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu não escutei a igreja, boa noite. Os irmãos estão acostumados a me ver aqui, né? Muitas vezes. E é um privilégio estar aqui, em primeiro lugar. Não tem como eu chegar aqui e não agradecer, né? Lembro quando eu cheguei aqui. O pastor Vitor falou no concílio, beber água bem devagarinho. Mas nós chegamos aqui em agosto de 2007, né? E ali na segunda, terceira bancada, era mais ou menos onde nós ficávamos, irmão Lucida. Era aí, esse cantinho ali. E por algum tempo nós queríamos ouvir do Senhor, qual era a direção que Ele tinha para nós aqui no Brasil. Tavares, nós não fizemos tantos planos para estar aqui, mas o Senhor já tinha feito alguns planos para nós, né? E aqui nós estamos, já praticamente... Agora ficou dez anos. E uma das reflexões importantes que eu creio, é nós compreendermos que o Senhor tem um plano perfeito para nós, meus irmãos. Nosso desafio é confiar de que o plano dEle é o melhor para nós. Não podemos ver, talvez, toda a página, toda a figura, né? Porque como pode nós, como criatura, compreendermos todos os atos do Criador, né? Do olheiro e daquela peça que o Senhor muitas vezes quer transformar, que o plano que Ele tem é o que nós vamos meditar, que está em Efésios. Você já pode abrir na sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e que vamos meditar. E essa carta, ela é muito especial, que ela nos ensina quais são os planos de bênção que Deus tem para nós. Mas antes disso, eu queria que você desconstruísse o pensamento de bênção associado a um carro novo. Eu queria que você tirasse, desassociasse essa questão de você ter um aumento de salário. Eu queria que você tivesse, o irmão que está na internet, cadê a câmera? Essa aí que está com você, Humberto. Tirasse de você esse pensamento. Deus quer nos dar além do que as finanças podem te dar, o amor adiante que Deus pode te dar, ou talvez você se manter no seu trabalho. O Senhor quer nos fazer algo que é além. E o propósito de nós estarmos aqui é para glorificar um Deus, que quer com certeza nos abençoar e nos sustentar na eternidade. Hoje foi muito interessante, porque essa mensagem eu já preguei de manhã, ali na minha primeira congregação, que é no Micri. Ali é o meu primeiro ministério, começa ali, com as crianças. Eu falei, crianças, eu tenho um presente para vocês. Eu vou trazer essa reflexão primeiro para vocês, e à noite, eu vou pregar também lá para os seus pais. Mas hoje eu vou começar com vocês aqui. E é interessante porque a criança tem um sentimento, uma sensibilidade, né Arthur? Que ela não duvida. Nós depois que acumulamos conhecimento, também acumulamos dúvidas. Mas a criança não. Ela confia, ela descansa. Por isso que elas se aproximavam de Jesus. Porque sabiam, o Senhor, Ele é perfeito. Ele é bom, Ele cuida. E a gente vai meditar um pouquinho em Efésios. E a nossa sinopse, se você está com o seu boletim, está falando sobre a unidade. As bênçãos da unidade. E falar em unidade no mundo de competitividade, falar em unidade, olhando realmente os reflexos do nosso país, as circunstâncias de hoje, pode gerar um certo descrédito, ou até uma dúvida em relação ao que seria. Mas, irmão, pode colocar, por favor, aquele vídeo, para começar? Já para você pensar um pouquinho, que as crianças rapidamente vão entender essa mensagem. Eu acho que você também vai entender o que os filhos vão colocar esse vídeo, para a gente começar a pensar qual é o significado, a importância da unidade. Deve ter visto o primeiro, talvez não tenha visto esse segundo. Essa é a coisa mais interessante. Deu para a gente ter uma ideia mais ou menos Qual o significado da unidade É o desafio que nós temos todos os dias Desafio de um pai, de uma mãe Desafio de um filho Tantos desafios que envolvem Vamos meditar na palavra do Senhor No livro de Efésios, capítulo 1 Em que a palavra de Deus nos narra aqui Você já achou a sua passagem? Já procurou? Já achou? Diga amém Glória a Deus É algo realmente assim que não dá para descrever E expressar O que a palavra de Deus nos narra Nos seus capítulos Eu nunca sonhei de um dia Estar aqui nesse púlpito Falando com os irmãos E há que agradecer, louvar e bendizer ao nosso Deus Pela oportunidade Que o Senhor nos tem dado De hoje eu estar aqui realmente Louvado seja o nome do Senhor E que o Senhor possa realmente se dar todo o entendimento Já no início desses versículos Que o Senhor nos fala aqui já Nos primeiros versos De Paulo Paulo falando ao povo de Éfeso A igreja de Éfeso Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Aos santos que estão em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus A voz, graça e paz Da parte de Deus, o nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as Sorte Todas as bênçãos espirituais Nos lugares Celestiais em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da Fundação do mundo Para que fôssemos santos Separados Para ele E irrepreensíveis Diante dele Em amor Uma palavra difícil Que estamos aprendendo de novo Através das células, né? E nos predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo Beneplácito De sua vontade Que significa também Debaixo da sua permissão Beneplácito Pode ser também Debaixo da sua permissão Para os jovens Que estão perguntando O que significa essa palavra De sua vontade Para o louvor Da glória Da sua graça Pelo qual nos fez Agradáveis A si No amado Em que temos A redenção Pelo seu sangue A remissão Das ofensas Segundo as riquezas Da sua graça Que ele fez abundar Para conosco Em toda sabedoria E prudência Descobrindo Nos o mistério Da sua vontade Segundo o seu Beneplácito De novo Que prepusera Em si mesmo De tomar De tornar A igreja Congrega Perdão De tornar A congregar Congregar Em Cristo Todas as coisas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Tanto as que estão Nos céus Como as que estão Na terra Neles digo Em quem também Fomos feitos Herança Havendo sido predestinados Conforme o propósito Daquele que faz Todas as coisas Segundo o conselho Da sua vontade Como a fim De sermos para Louvor Da sua glória Nós o que primeiro Éramos em Cristo Em quem também Vos estáis Depois de ouvistes A palavra Da verdade O evangelho Da vossa salvação E tende nele Também crido Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa A qual É o penhor Da nossa herança Para a redenção Da possessão Adquirida Para o louvor Da sua glória Por isso Ouvindo eu também A fé que entre vós Há no Senhor Entre vós Há no Senhor Jesus E o nosso amor Para com todos Os santos Senhor Lemos a tua palavra 14, 15 versículos Que expressam Ricas bênçãos Que só tem para nós Desde a fundação Dos séculos Desde a fundação Do mundo Então agora Nos dê entendimento Senhor Abra os nossos olhos Espirituais Queremos receber De ti Pai amado A direção O cuidado A unção Para caminharmos Para permanecermos Levando a luz E aqueles que chegaram Aqui hoje Que querem também Ouvir uma palavra De salvação E esperança Faça realmente Espírito Santo De Deus Tudo que a tua palavra Que lemos aqui Nesta hora Queremos receber de ti E em tudo Nós te louvamos Louvamos e te engrandecemos Em nome de Jesus Amém E amém Amém igreja Meus queridos irmãos Como é bom A gente poder ler E saber Que existe um plano Do Senhor Para nós E essa cidade De Éfeso É uma cidade Muito interessante Muito próxima Do Rio de Janeiro Próxima de um porto Temos um porto Aqui Tinha um teatro Enorme Que cabia 25 mil pessoas Moravam no mundo Antigo 250 mil pessoas Moravam lá Então nós Comecemos a pensar Me parece que Existia um templo Lá De Diana Uma deusa Menor Enfraquecida Que não é nada Não era ninguém Mas era uma das sete Maravilhas Do mundo Daquela época Eu te faço uma pergunta Temos alguma sétima maravilha No nosso estado Temos Temos uma maravilha Temos um porto Temos É uma cidade Que é rica Ela é rica Mas Interessante pensar Que Os queridos irmãos Irmãs E amigos Os problemas São os mesmos E hoje Eu quero trazer Para a gente Refletir esse ponto As bênçãos De Deus Através Da Unidade Com quem Nós estamos Ficando unidos Com quem Nós estamos Ficando próximos Com o que Nós temos Alimentado A nossa mente Estamos somente Começando o ano Meus irmãos Estamos terminando O primeiro mês Praticamente E aonde você Tem depositado Onde você tem Se aproximado Você tem se unido Para que você Possa permanecer Na sua fé E esperança E confiança Do Senhor No início Da minha fala Eu falei para você Desconstruir o pensamento Do dinheiro Que o pastor Roberto Só nos trouxe Uma reflexão aqui Que é um Deus De uma mão Que tenta Dominar nossa mente E nos fazermos pensar Que as bênçãos Espirituais Não são tão ricas Quanto as materiais Judas não entendeu isso Sabe por que ele não entendeu? Porque ele não estava Unido com o Senhor Ele não estava Unido com o Senhor Como é importante Saber quem é O seu Senhor Nos dias de hoje Que poderia ser Uma outra mensagem Mas aqui está Não está passando Agora foi A primeira bênção Que eu gostaria De conversar com os irmãos E apresentar aos irmãos De proclamar Para os nossos irmãos É a bênção Da redenção Olha aqui Esse versículo Capítulo 1 Nos fala Primeira bênção É a redenção Ligada A reconciliação Através Da cruz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meus irmãos Meus amados Irmãos e irmãs O grande Chamado Que temos Hoje É trazer Os homens A unidade Do Senhor Jesus Cristo Seu plano divino E salvador É interessante Que quando nós Começamos a ler Os primeiros versículos De Efésios Nos parece Uma música Nos parece Que Paulo Estava louvando Ao Senhor Pela vocação Que ele tinha Um homem Experimentado De grande Conhecimento Linguístico Intelectual Mas que se rendeu A um propósito Uma vocação Muito maior Do que ele tinha Antes Quando ele teve Um encontro Com Jesus De Nazaré E ele se uniu Ao Senhor Buscou estar Próximo Do Senhor Da sua vontade Dos seus planos Ele entendeu O que é A redenção Em quem temos A redenção Pelo seu sangue E a remissão Dos pecados Segundo as riquezas Da sua graça Meus irmãos Quando entendemos O que é a redenção Caminhamos Para uma palavra Chamada Contentamento De você descansar De que agora Você encontrou A vida Você saiu Da morte Para a vida Para o real O propósito Que o Senhor Tem para as suas vidas Estão todos Colocados aqui Vivemos O mês Do crescimento Em 2017 Em 2017 O Senhor O Senhor quer Crescer A cada dia Na sua vida Na sua mente Nos seus pensamentos Ele quer que você fique Cada vez mais unido A Ele Próximo A Ele Não se deixando Distrair Pelas coisas Desse mundo Que tenta nos distrair Situações Problemas Circunstâncias Notícias Todo tipo De situações Que vem para nos Colocar cegos Para não entender Que Ele quer Que nós nos aproximemos Dele Que estejamos ligados A Ele Através da unidade Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém queridos? Essa bênção É tão especial Também Que é a bênção De ser Filho De Deus E quando nós lemos Esse versículo De Efésios Capítulo 5 E nos predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo O beneplácito Ou seja De acordo Com a sua Vontade Sua permissão E quando nós Falamos da questão De filho Nós entendemos Por que as famílias São atacadas Nós entendemos Ali já no Mecri O desafio Que temos Já com crianças Cheias de problemas De dificuldades Querendo verbalizar Mas sem poder Olhar e falar Eu não consigo sentir Que eu estou unido Com meu pai Ou que eu estou unido Com minha mãe Porque meus pais Estão tão apressados E ansiosos E preocupados Que não conseguem Ter um tempo De qualidade comigo E as crianças Muitas vezes Chegam a mim E a tia Dez A nossa ministra E fala Tio Eu não consigo entender O que está acontecendo Muitas vezes Eu não consigo nem falar Expressar Com seus lábios Mas ela está falando Tio Eu quero me unir Com a minha mãe Eu quero me unir Com meu pai E esse é um dos Grandes motivos Que estamos orando Esperando no Senhor Já Pelas células Das crianças O grande papel Como foi falado Nesta reunião Com o pastor Roberto Ele deu o tema De uma mensagem Não sei quem vai fazer Mais rápido Ele ou o Felipe Cantarino Ou o pastor Que era O meu filho É meu primeiro discípulo O meu filho É meu primeiro discípulo Então quando nós Refletimos sobre A bênção De ser filho de Deus E uma das grandes Experiências que eu tive Foi quando o Daniel Nasceu Esse menininho aqui Pequenininho Que vocês conhecem Pequenininho, baixinho Que nasceu com Quatro quilos e meio A mãe Dona Deise Ali minha esposa Que recebeu Essa herança linda Quando eu vi Esse menino Saindo do ventre Da Deise Eu entendi Claramente O pai E Jesus Na hora Eu entendi O pai E Jesus E olha que profundidade Que o Senhor Nos fala Para os filhos De adoção Porque nós somos Somente Através de Jesus Cristo Concedidos depois E nos tornamos Depois filhos de Deus Então como é importante Entender o amor Do pai Uma palavra complexa Para entender o amor Quando nós vivemos Num mundo de tanta Do mundo capitalista Que nos faz amar Mais as coisas Do que as pessoas Matamos por coisas Nos prostituímos Por coisas Mentimos Duvidamos Porque queremos Coisas finitas Você pode usar Por um tempo Algo Qualquer tipo de bem E saber que daqui a pouco Esse bem Já não vai valer Absolutamente Nada Porque nessa vida Meus irmãos Irmãs Tudo passa Mas quando entendemos O amor do pai Do nosso Senhor Nossa perspectiva Vai além dos 70 Dos 80 Dos 90 Porque sabemos Que vamos estar Com o pai Durante toda A eternidade Vai fazer todo Sentido para nós João 3.23 Em saber que ele é o pai Que cuida de todas As áreas da nossa vida Mas ele nunca falou Que a gente não ia passar Por luta Nem por circunstâncias Nem por dificuldade Interessante pensar Que você fala Puxa Eu não sei se eu me sinto Como um filho Pastor Ebenese Eu não me sei Se eu consigo entender Porque talvez na minha casa Eu não tenha tido Um exemplo De um pai Mas Deus sempre Coloca alguém Na sua vida Um professor Um orientador Um discipulador Um amigo Deus sempre envia Alguém na sua vida E você fala Eu não sei Eu não me sinto Limpo talvez Para me sentir Um filho de Deus Mas como é interessante Pensar Nosso Senhor Jesus Cristo Sabe tudo De agricultura E Ele é especialista Em jogar Na terra Que muitas vezes Está suja Né E dali Ele coloca A semente Para dar o crescimento E o fruto Muitas vezes Nosso Senhor Ele é perfeito Sabe Não é à toa Que em muitas passagens Bíblicas Ele fala da agricultura Porque é crescimento É cuidado É regar Assim o Senhor Quer fazer Em nossa vida Uma vez que entendemos O que significa A bênção De ser Filho De Deus Que criou Todas as coisas Em todas as situações Ele te dá força Para caminhar E para vencer Para enfrentar Para você encontrar O verdadeiro equilíbrio Que só Jesus pode Te dar E o amor Por ser escolhido Por Ele A terceira bênção Vivermos Pela fé E já não Escravos De nossas Vontades Porque dependendo Das nossas Vontades Porque o Senhor Ele quer colocar Dentro de nós Através do Espírito Santo A vontade De Ele É que estamos Cantando aqui Todas as semanas De todos os dias É vantagem Boa Ela é perfeita Ela é agradável Mas nós temos Sempre o desafio Que é A nossa Própria vontade Nosso próprio Eu Por que temos isso Meus irmãos E minhas irmãs E nossos amigos Que vieram aqui Nessa noite Porque nossa mente É democrática E temos aprendido Que o reino Do Senhor Jesus Cristo Não tem democracia Ele é Senhor De todas as coisas E quando Ele é Senhor Ele é Senhor E é dono da terra Ele é dono dos mares Ele é dono Da vida Então temos que tirar Mudar o nosso Pensamento democrático E falar Senhor Como nós cantamos Muitas vezes nos hinos Tudo Entregarei Se importir Jesus Bendito tudo Eu deixarei Fácil cantar Muitas vezes Dificilmente é Vivenciar E experimentar Mas olha o que o Senhor Nos fala na sua palavra Porque não recebemos O espírito de escravidão É interessante pensar Que um mês atrás Eu e a Deise Estávamos assistindo Raízes Quem lembra Desse musical Desse filme Mas foi uma versão nova Que foi feita agora Nos Estados Unidos E era bem interessante A gente viu O legado Que aquele menino Deixou O culto aqui em T Deixou lá no passado Aqui temos um outro nome Ele se esforçou também Mas ela parece Que é um pouquinho mais forte Mas está aqui Porque não recebemos O espírito de escravidão Para outra vez Estardes em temor Mas recebeste O espírito de Adoção Pelos Qual chamamos Abba Pai De novo aqui O Senhor nos convida O Abba Significa o que? O Paisinho Eu confio em ti É aquela criança Que se aproxima Que sabe Que o seu pai E sua mãe Vão cuidar dele Em tudo Em todas as áreas Um dos grandes desafios De nós Que já crescemos Meus irmãos É a pureza Porque a criança Ela é pura Mas nós não somos Muitas vezes Então as vezes Falar a palavra Pai Já existe Já temos uma grande Dificuldade de expressar Pai Paizinho Mas o Senhor Estava ali no Getsemane Orando e falando Senhor Pai Ele clamando Ao Pai Para o grande desafio Que ele tinha De obedecer O Pai Supremo E morrer na cruz Pelos nossos pecados Olha o que a palavra De Deus nos fala Aqui Em Efésios 2 3, 8 Fala Entre os quais Todos nós Também antes Andávamos nos Desejos Da nossa carne Se estamos Separados Do Senhor Se nós estamos Unidos com Nosso Pai Com certeza O que vai alimentar Melhor É a nossa carne Aquele que nós Alimentamos mais Esse se torna O mais forte Esse é que domina A nossa mente O nosso falar E consequentemente O nosso agir Nossa forma de ser As nossas atitudes São transformadas Através Da nossa mente Porque estamos Desgarrados Mas antes Que andávamos No passado Graças a Deus Que o Senhor Quando nos tornamos Filhos de Deus E vivemos Pela fé e confiança Nele Ele fala Desse desejos Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne Da minha mente E dos pensamentos É interessante Que tudo Na palavra de Deus É ligado Um verso Um versículo Com o outro Quando a gente Pensa assim Naquele versículo Que nos fala Que não podemos impedir Que um pássaro Foi sobre a nossa Porque irmãos Eu não estou ouvindo Quero interagir com você Hã? Sobre a nossa cabeça Mas nós podemos impedir Que ele faça o que? Faça o que igreja? E no ninho Só tem coisas bonitas? Pensa bem Quem já teve Passarinho Gaiola Sabe o que eu estou falando Ali de vez em quando O passarinho Faz umas coisinhas Sujas Algo que fede Então é isso Que o Senhor Nos fala Muitas vezes Não deixar Que as coisas imundas Façam Ninho Na nossa cabeça E ele fala aqui Fazendo a vontade Da carne Dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros também Mas Deus Que é Riquíssimo Em misericórdia Pelo seu Muito amor Com o que Nos amou Como é Um desafio Grande Para nós Entendermos O que é Vivenciar O amor E Deus está nos dando Uma grande oportunidade Hoje Vivendo Porque a cada era A cada momento O Senhor nos dá Ferramentas novas Para trabalharmos Para eles Mas nós ainda Temos meus irmãos Conceitos Muito próximos Nossos Preconceitos De entender Uma ferramenta nova Que o Senhor Quer nos dar Que obviamente Eu estou falando Das células De como o Senhor Tem dado Como o Senhor Tem transformado O Senhor Tem nos renovado Como nós temos Entendido a cada dia O que é a bênção De viver a cada dia Longe De um relacionamento Que nos escraviza Com o pecado Ou com amizades Que realmente Tiram a nossa fé Tiram a nossa esperança Tiram o nosso foco Tiram a nossa paz E o Senhor Fala que vem Para nos dar a paz Como eu falei no início Esquece um pouco Essa questão das finanças Porque isso aí é óbvio Se você trabalha Você consegue Se você se esforça Vai chegar Se você administra Com sabedoria Peça ao Senhor Mas o Senhor Nos convida Nos dias de hoje Com certeza A termos uma vida Simples Porque Jesus Porque Jesus era simples Então em nossas vontades Temos a simplicidade Que é ligada A uma submissão Que é ligada A um descanso Que é uma confiança De saber O Senhor Vai cuidar de mim Ele vai me dar sabedoria Para administrar Para poder fugir Das minhas próprias vontades Que me levam A agir De uma forma Que me fazem Sofrer Alguém já disse Tudo está de uma forma Tão feita E perfeita Pelo nosso Deus Em todas as áreas A grande dificuldade É quando nós queremos Colocar as mãos Dentro do plano Que o Senhor já fez Quando colocamos As nossas Nossos dedinhos Quando queremos escrever Com a nossa própria caneta Quando queremos pintar Com o nosso próprio pincel Quando queremos compor Muitas vezes Com a emoção A música tem essa coisa Muito forte Que são as harmonias Que é a melodia E muitas vezes Nós queremos compor E viemos louvar Ao Senhor De uma forma Que nós acreditamos Que queremos louvar E pensamos que é a melhor E às vezes nós trouxemos Ah, lá na outra igreja Faz assim Ah, lá nos Estados Unidos Faz assim Ah, lá na América do Sul Louve assim Mas quando nós estamos Cheios dessa confiança Quando estamos livres E libertos Pelo Senhor Jesus Cristo E caminhamos em verdade Caminhamos em intensidade Em unidade com Ele Unidos com Ele Constantemente Por isso que Ele fala Ora e sem cessar Para você estar sempre unido com Ele Unido para ouvir Quando Ele estiver falando com você Quando Ele falar Para Descansa Avança Tenha coragem Descanse Dê o passo Ou não Estude mais Persevere Ore Busque Jejue Então como é importante Todas as direções As veredas Que o Pai quer nos dar Mediante a fé E você precisa estar livre Me desgarrando Me desgarrando Das coisas Desta vida Prossigo Para o alvo Que Deus tem para mim A cada dia Essa é a nossa Terceira bênção Tem essa bênção Aqui que é tão especial Que é tão único Que fala Maravilhosa graça Quando a gente começa A pensar na graça É impossível não pensar No hino de agradecimento Ao Senhor Olha o que nos fala Para que assim Como o pecado Reinou Na morte Também a graça Renasce Pela justiça Para a vida Eterna Por Jesus Cristo Nosso Senhor Duas palavras Interessantes Que é a graça Do Senhor E a vida Eterna Por Jesus E quando fala Também ali Da Justiça E é uma coisa interessante Nós olharmos o cenário Do nosso país Ou de situações E falarmos assim Pode haver justiça Nisso Pode haver justiça Com o atraso Do pagamento Dos servidores públicos Ou da aposentadoria Pode ter Justiça É possível pensar Em justiça Mas quando nós Olhamos Para o Senhor E olhamos Que é através Do olhar do Senhor Nós temos que orar Realmente Para que Deus levante Homens de Deus Com integridade Lá no palácio Lá em Brasília Ou aqui No governo do estado Ou na prefeitura Como José Como Daniel Que tinham Esse olhar De vida eterna No Senhor Que encontramos A graça divina Uma vida Guiada Por Deus Que é também Fruto da unidade Que já estamos falando Uma vida Que é guiada Uma vida De justiça A Bíblia nos fala Que justo O juiz É o nosso Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor E lá no começo Desse capítulo Nos fala Que o Senhor Já tem Planos Perfeitos Para todas As áreas Da nossa vida E muitas vezes Nós duvidamos Sobre a graça Porque nós estamos Unidos Constantemente Com o Senhor Hoje de manhã Eu falava com a criança Com as crianças Tio Me perguntaram Vocês sabem O que é graça Eles falaram Tio Eu não sei O que é graça Eu falei Graça É quando você Muitas vezes Não tira uma boa nota E seu pai Continua te amando Continua pagando A sua escola O que é graça Tio É quando muitas vezes Você desobedece A vovó Às vezes você não dá Aquele carinho Mas chega o final do ano A vovó Te dá um presentinho Isso é a graça Meu filho É a graça do Senhor Olha o seu sapato Olha a sua roupa Muitas vezes Nós não merecemos nada Quando a gente olha Olha aqui Criancinha Vocês tem os seus olhos Nenhuma criança aqui é cega Vocês podem olhar Olha lá o céu A natureza Olha o sapatinho de vocês É a graça Do Senhor Todos os dias Mas nós Começamos a crescer E a estudar E adquirir Coisas materiais E conhecimento E viajamos Parece que a graça Fica um pouco descansada Eu me lembro Que meus irmãos Eu não dirigia no Brasil Ficamos um tempo Fora do país E eu não dirigia O dia que eu acordei Para dirigir Foi o dia Que a minha esposa Falou assim Olha Falta aí talvez Umas três semanas Ebenese Talvez um mês Para o nosso bebê nascer Agora Ela perguntou assim E se a ambulância Não chegar O que vai acontecer E se atrasar Meus irmãos E minhas irmãs Acredite O Senhor é poderoso Em dois meses Eu tirei a minha carteira Estacionava em meio fio Aquelas coisas né Não sabia fazer direitinho O quadrado Para estacionar Mas eu tirei a carteira Não vou nem lembrar Os irmãos O caso da Kombi Depois pergunta O pastor Roberto O que é dirigir uma Kombi O pastor Roberto Depois conta para vocês Sobre isso Mas entender a graça É o contentamento É a paz Eu tenho unidade Porque eu sou filho de Deus Eu entendi que o Senhor Já me salvou O Senhor é o meu Redentor Então meus olhos Espirituais Segundo a palavra de Deus Nos fala né Que as coisas espirituais Só se podem ser discernidas Espiritualmente Estão abertos E o Senhor está te fazendo Um convite a cada dia Se você ainda tem Fôlego de vida Para que você Abra os seus olhos E comece A cada dia Se aproximar E se unir Cada vez mais Com o Senhor Para que você Possa ver o mundo espiritual Aí se você ver O mundo Invisível Você vai poder Com certeza Aclamar o Senhor E o impossível Pode acontecer Se for de acordo Com a vontade dele Com o querer dele Termos equilíbrio Quando nós podemos Muitas vezes olhar Eu me lembro Que eu conversava Com a minha esposa Agora à tarde E o Senhor E o Senhor E o Senhor me falava Na forma Como muitas vezes Ele trabalha Meus irmãos e minhas irmãs Nós sabemos Que Deus nunca trabalha E opera Da mesma maneira Nós que condicionamos A nossa mente Esperar Deus vai agir assim Deus vai me socorrer Dessa maneira Vai vir de uma forma Vai abrir uma porta Sim Mas descanse Porque Ele é quem sabe Como vai fazer Por isso Ele fala Para nós não andarmos ansiosos E descansar na graça do Senhor Não é andar em ansiedade É andar em confiança Plena Absoluta No nosso Deus Deus da nossa salvação Então a bênção Da graça Do Senhor Ah Para chegarmos A essa parte aqui Quantos conceitos Nós precisamos quebrar E confiar E saber que temos que Suportar uns aos outros A igreja meus irmãos Além de ser um local Onde nós celebramos Adoramos Glorificamos a Deus Mas sabe de algo A igreja também Ela é um hospital Muitas vezes Ela Você vai estar no CTI O outro vai estar na UTI Um outro irmão Vai estar na emergência Né De tantas formas Nós nos encontramos aqui Estamos unidos aqui Para celebrar o Senhor Com o papel da unidade Na unidade da igreja E Paulo Quer trazer isso também Em capítulos 3 Do livro de Efésios Versículo 14 a 19 Ele fala sobre isso Por causa disso Me ponho de joelhos Perante o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família Está falando de nós E das outras também Que estão em outros países Que já partiram Que estão com Jesus agora Na glória Nos céus e na terra Toma o nome Para que segundo As riquezas da sua glória Vos conceda Que sejam corroborados Com o poder Pelo Seu Espírito No homem Interior Olha aqui a pessoa De novo Do Espírito Santo Sendo convidado Né Para que Cristo Habite pela fé Nos vossos corações Afim de que Estando arraigados E fundados Em amor Podereis Perfeitamente Compreender Com todos os santos Qual é a Largura O comprimento A altura E a profundidade E conhecer o Amor De Cristo Que excede É além do nosso Entendimento É além do seu mestrado É além do seu doutorado É além do seu TCC É muito além É constantemente Como nós temos aprendido Temos tentado Praticar Desenvolver Orar Por uma hora Tem o tempo com o Senhor Por uma hora Na presença dele Para a gente poder Desconstruir Para a gente poder Desconstruir Tantos pensamentos A ansiedade O medo Temores Dúvidas E nós ali Por uma hora Louvando ao Senhor Meditando na sua Bendita e santa palavra Né Aprendemos a Até o conceito Do que é A palavra de Deus Nos fala de Melhor dar Do que receber Porque se não Temos relacionamento Com o Senhor Ficamos egocêntricos Pensamos em nós mesmos Hoje eu perguntei Para as crianças Assim Crianças Quantos aqui Podem me dizer Quantos brinquedos Você tem em casa Sabe o que eu escutei Meus irmãos Uma falou assim Tio Eu tenho cinco caixas O outro falou assim Tio Eu não sei Tio Eu também não sei Eu falei Isso é a graça Né crianças Mas eu estou demais Tinha uma criança Aqui Eu perguntei assim Você quer doar Para o Senhor Aqui para Rio das Pedras Alguns desses brinquedinhos Que você tem recebido E o coração da criança É muito sincero Tio eu quero Então vamos doar Aí estava se aproximando Da data para doar E eu falei assim Cadê aqueles brinquedinhos Que nós vimos doar Ele falou assim Ah tio Mudei de ideia Olha o coração da criança Já Apegado Então já começa Lá atrás Nossa primeira congregação Ali que é a minha igreja Nossa igreja É uma igreja Não é igrejinha É uma igreja Dessa unidade Com o Senhor Entender o amor De dar De compreender Perfeitamente Por isso que o Senhor Fala Meu povo perece Porque não lê Porque não medita Porque o Senhor Nos convida A sempre gastar um tempo De qualidade Conhecendo Meditando Orando Buscando Você buscando Todas as concordâncias Mas o que Apocalipse Fala de Éfeso Apocalipse também está lá O final está falando Um pouquinho sobre isso Tantas coisas O Senhor O Senhor quer nos dar Através dessas bênçãos Espirituais Do livro De Efésios Capítulo 1 Né São 14 e 15 versículos De tanta riqueza Uma vez unidos No Senhor Entendendo E vivenciando A cada dia O amor Do Senhor Do nosso Pai Aí nós vamos entender O que é proclamar O Evangelho Eu me lembro Eu não me lembro Da última data Que Billy Graham Vem ao Brasil Mas eu estava lá Eu estava lá Porque eu era pequenininho Minha mãe cantou Naquele coral De duas mil vozes Eu estava lá Até me perdi lá Depois foi difícil Para me achar Porque era muito grande O meu sonho Na realidade Pastor Roberto Era ver um time E jogar lá Mas Deus não permitiu Ainda Os irmãos não vão acreditar Acredito que Ah não Já vi já Que o Pastor Roberto Joga É verdade Mas quando eu era novinho Eu queria assistir Aquele time maravilhoso Que os irmãos já conhecem Mas A primeira vez Que eu coloquei O pé no Maracanã Foi para ouvir O Pastor Billy Graham Foi a primeira vez E eu tenho certeza Que naquela campanha Que ele estava aqui É que surgiu Aqui a nossa igreja A Pibicopa Olha como é que Deus trabalha Nossa vinda para cá Foi um grande mistério Nosso querido Irmão Elias Às vezes eu estava aqui Naquela última porta ali E ele chegou E conversou com o irmão Paulo Peçanha E falou assim Você sabe de quem ele é filho? Eu não sabia Que o Senhor Já estava fazendo os planos Para a nossa chegada aqui Para proclamar Unidos o Evangelho Do Senhor Mas quando eu cheguei aqui O irmão Paulo Peçanha Já me conhecia Pedro Paulo Já me conhecia De Ipanema O irmão Paulo O irmão Paulo Peçanha Meus irmãos Já conhecia meu tio Irmão da minha mãe Lá da segunda de campos Olha só E eu nem pensava Pensava Tínhamos tido uma direção De talvez ir para uma outra igreja Mas o Senhor nos falou assim É aqui que vocês vão ficar É aqui que vocês vão proclamar Unidos Para pregar o Evangelho Aqui Existia uma cortina azul Aqui atrás Não é Pastor Roberto? O Pastor Roberto estava Em uma calça cinza Eu me lembro como se fosse hoje Cinza Um sapato marrom Acho que era um mocassinho Parecia até um sapatinho geladinho Pastor Estava subindo assim um pouquinho Lembra? E uma blusa branca fechada Me lembro claramente Desse dia Eu falei assim Esse é o pastor Amor Da igreja desse Ela falou Não amor Esse dia acho que é auxiliar Ela disse Ah tá bom Mas eu me lembro aqui Pastor Roberto ainda A bateria era ali Era Deus Comecei a conhecer o Arthur Arthur estava chegando A irmã Lucita também Deus orquestrando Deus trazendo Deus convidando Para essa grande obra Que nós temos aqui Que nós temos aqui De proclamar o evangelho E é interessante Que Deus traz pessoas De todas as partes do Brasil Para ficar aqui Tivemos aqui pessoas do Canadá Já tivemos pessoas aqui Dos Estados Unidos Ontem No culto jovem Tivemos uma pessoa Que era do Paquistão Olha só Eu falei Essa igreja Verdadeiramente é missionária Veio aqui Um missionário do Paquistão Junto com o pastor Marcos Lá da Bíblia do Recreio Louvado seja Olha o que o Senhor Nos fala para nós aqui Quem fomos nós No passado O Senhor nos vivificou Estando vós mortos Em ofensas E pecados Em que noutro tempo Andaste segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das potestades do ar Do espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Tudo que esse mundo quer É que nos matar Matar sonhos Tudo que se estima Muitas vezes Confuso Econômico Do nosso país Quer gerar em nós Eu vou te falar o que é Quer matar teu sonho Quer matar o sonho Dos jovens Dos aposentados Por isso que a nossa mente Tem que ser renovada Para você não ter que olhar E falar assim Acho que a minha saída Realmente é embora daqui Mas se a sua bênção Está aqui Descanse no Senhor Confie nele É o Deus que opera lá Opera aqui No passado Presente E futuro Eu sei porque Vamos olhar e pensar Que o seu filho Poderá ter uma vida Abençoada no Brasil Se você confia Sabe que você é filho de Deus Eu sei quem tem o crido Nós cantamos aqui hoje Louvamos aqui hoje O Senhor O Senhor Ele é poderoso Para fazer Mas é importante É importante ter a nossa mente Renovada Sempre entender que Eu preciso estar unido com o Senhor Eu preciso estar unificado com o Senhor Todos os dias Graças a Deus Eu sei que veio a redenção Sou um filho de Deus Não sou um bastardo Eu sou um filho Uma filha do Senhor Unido para proclamar a verdade E não sermos confundidos Como é fácil ser confundido hoje Como é fácil pensar que é o conhecimento que vai te dar Como é fácil pensar que é as finanças que vão te dar paz Nós entendemos claramente que não Porque sabemos que O que nos dá a paz Meus irmãos e minhas irmãs É o relacionamento Mas como eu vou proclamar Como eu vou estar unido Se eu não tenho relacionamento É necessário ter relacionamento Com a pessoa do Espírito Santo Com o Senhor Para que possamos nos relacionar Para que possamos estar unidos Para aí sim Sair por essas portas Para proclamar O Evangelho Que liberta Que salva Que transforma Que vivifica O versículo nos fala Que nós estávamos como Mortos Estávamos mortos Em medos Em temores Há pessoas que têm dificuldade de sair de casa Pensando Não posso sair Olha a violência E sabe que o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que E os livra Mas ele fala para a gente ser prudente Temos que ser prudentes A primeira prudência É jamais Deixar de saber E buscar A unidade Com o Senhor Todos os dias Todos os dias A bênção A bênção de estarmos Vivos Em Deus Mas Deus Que é riquíssimo E misericórdia Pelo Senhor Muito amor Porque nos amou Estávamos nós ainda mortos Em nossas ofensas E pecados E ficou juntamente com Cristo Pela graça Que estamos vivenciando Já lemos esse versículo E nos ressuscitou Porque antes Nós vimos Estávamos mortos Estávamos perdidos Confusos Mas agora o Senhor Nos traz A unidade Em Cristo Para Ele Por Ele Para a glória Para a glória Dele Para a gente Pensar um pouquinho Vamos lá Em 1 João Abra sua Bíblia Lá em 1 João Capítulo 5 Pastor Roberto Tirou as palavras Da minha boca Quando falou Que realmente Nós somos Peregrinos Aqui Por isso Não devemos Estar preocupados Ou temerosos De saber que Unidos com o Senhor Ele vai nos dar A direção A paz O cuidado As bênçãos Espirituais Que o Senhor Quer nos dar 1 João Capítulo 5 Versículos 1 4 E o 18 Capítulo 5 De 1 João 1 Versículos 1 4 E o 18 Temos aprendido Também Que o relacionamento Com o Senhor Quando nós o aceitamos É necessário Morrer É uma canção Que muitas vezes Eu pergunto O pessoal Do ministério de louvor Eu falo Você está preparado Para cantar essa frase? É necessário Morrer Para esta vida Porque agora Você pertence Ao Senhor Jesus Você já achou? Diga amém Olha o que o Senhor Nos fala já No primeiro versículo Todo aquele Que crê Que Jesus É o Cristo É o que irmãos Nascido De Deus E todo aquele Que ama Ao que o gerou Também Ao que dele É Nascido Versículo 4 Nos fala Porque todo o que é Nascido de Deus Vence o mundo Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo É o que irmãos? A nossa Fé No Senhor Né No versículo 18 Que nos fala Sabemos Que todo aquele Que é O que é igreja? Nascido de Deus Não vive em pecado Antes Aquele que nasceu de Deus O guarda E o maligno Não O toca Então se você Tem o Espírito Santo Dentro de você Como pode você duvidar De que Deus vai te sustentar De que Ele vai te fortalecer De que Ele tem Tudo preparado Para você Desde o início Como posso receber O Espírito Santo De Deus E duvidar Que Ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia Que a vela Apagar Deus quer A cada dia Que possamos Confiar Que Ele é Poderoso Mais do que um Deus De amor Mais do que um Deus De graça e misericórdia Ele é um Deus De poder E governar Independente De eu falar Ou não De proclamarmos Porque temos Essa oportunidade De privilégio Ele vai fazer Ele vai Operar Porque Ele é Absoluto Sobre todas As coisas Pode colocar o vídeo Querido O segundo vídeo E que você pensasse Nesse vídeo aqui Algo muito simples Acho que é Um bom Uma boa reflexão Eu era um pintor Tudo através dos meus olhos Era bonito Depois que eu fiquei sério Você acha que continuo sendo um pintor? O que é O que é A A CIDADE NO BRASIL 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 Unidos com o Teu querer Unidos, Pai amado, com o Seu braço forte, o Senhor é poderoso, unidos com o Seu braço de amor, Seu braço de consolo e cremos, Senhor, nesta hora de que o Senhor quer fazer o Senhor quer que nós nos reconciliemos Pai amado, que possamos ser vasos para que outras almas outras vidas, outros homens, outros jovens outros casais, outras crianças venham se reconciliar com o Senhor com o Senhor que é amor Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade santa uma trindade santa e nós te invocamos nesta hora para que o Senhor possa realmente nos fortalecer nesta noite, saindo toda dúvida, toda ansiedade todo medo, toda preocupação, toda dúvida em saber que o Senhor quer que estejamos a cada dia, unidos com o Senhor, próximos do Senhor a cada dia, que aí vamos entender o que é o amor e não vamos poder nos conter mais porque vamos querer falar na Lagoa vamos querer falar no Flamengo vamos querer falar em São Corrado eu vou querer proclamar no meu trabalho eu vou querer proclamar no meu prédio eu não vou me conter mais porque como Paulo como Pedro falou, Senhor como podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido daquilo que temos experimentado daquilo que nós temos vivido que é o verdadeiro amor e a unidade com Jesus Cristo de Nazaré que nesta noite o Espírito do Senhor